Aí ó, famíliazinha, bom dia, boa noite, hein, mano? Ó, vou falar aqui sobre meu primeiro show, mano, meu primeiro show. Ó, qual é o meu primeiro show, meu primeiro show, mano? Pra quem não sabe antes falar alguma coisa, eu já morei em casa noturna, tá ligado? Quando minha mãe e meu pai não tinham dinheiro pra pegar uma casinha legal, mas já teve que se mudar várias vezes de goma, porque minha mãe e minha família não tinham dinheiro pra... minha mãe e meu pai não tinham dinheiro pra sustentar legal o aluguel da goma. Aí, enfim, já morei uns dois, um ano, dois anos dentro de uma casa de show, então eu sempre ficava cantando, pra mim ali era um show, já. Enfim, ai, mano, sério, meu Deus é maravilhoso. E... Mas meu primeiro show, eu nunca vou esquecer. Meu primeiro show, é... Eu lembro, mano, eu lancei Dom Dom Dom, tipo, não vai, vamos supor, não foi isso, tá? Na questão de quando eu lancei. Tô supondo, um exemplo, eu lancei na segunda-feira Dom Dom Dom, Na quinta-feira, o Gugu, que foi quem me puxou pra GR6, o Gugu GR6. Satisfação, gratidão, pai, te amo, é nóis. Enfim, ele me puxou pra GR6, então ele que tava me acompanhando em várias paradas no começo da minha carreira, o Gugu GR6. Então ele armou um baile, depois de três dias que eu lancei o som, três, quatro dias, lá na Caneda, mano. Era Caneda, Luísa? Era. Caneda. Lá na Caneda, aqui perto do Tomás do Amazonas, aqui na Vila Maria. Aí, era, mano, o show era na rua, parça. Como assim na rua? É... Porque às vezes eu falo na rua, vocês acham que é tipo aquele show de festa de criança, dia das crianças, parada. Não, o show era na rua como? Era um barzinho, os caras abriram a porta do barzinho, é... E o palco era a calçada, tá ligado? A gente colocou uma mesa, deixou o NPC ali, e o palco era a calçada, automaticamente, e as pessoas ficavam tudo na nossa frente, assim, no meio da rua. Tá ligado? E nós cantando ali, eu, o Kevin, o Igu e o PH. E isso aí, mano, na moral, quem sabe mesmo, sabe, até minha irmã tava presente aí, as amigas da minha irmã, isso aí foi marcante. Mas minha irmã veio com o bonde, em todo o show que eu fazia, antes da minha irmã trabalhar comigo, porque hoje ela trabalha comigo. Ela sempre ia com o bonde, mano, pesado pra me prestidiar, tá ligado? Fala, não, é meu irmão, porra, ela é zica. Enfim, aí ela tava lá também com as amigas dela, os moleques sabem o que eu tô falando, o Igu e o PH aí, mas tava pesado lá, então o primeiro show foi assim, mano, numa calçada, na rua Caneda, aqui na Vila Maria, Zona Norte, e foi marcante, mano, nunca vou esquecer, nunca vou esquecer, porque o primeiro show mesmo, pra mim, foi ali, tá ligado? Foi ali, porque eu tive a oportunidade de poder tá mostrando o meu talento, e fazendo o que eu tava, tipo, meio que aprendendo a amar, porque eu sempre fui envolvido, com a música, graças ao meu pai também, a minha família que sempre foi da música, eu sempre tava no meio da música, mas ali eu tava aprendendo a amar o funk, e você cantou, assim, um artista, tá ligado? E você é doido, mano, mas o meu primeiro show mesmo, depois dali, que ali foi o meu primeiro momento mesmo que eu tive a experiência, meu primeiro show mesmo, se eu não me engano, foi em Guarulhos, mano, foi em Guarulhos, não lembro, mas lembro que foi em Guarulhos, tá ligado? E eu fiquei um pouco nervoso, eu fiquei um pouco nervoso, eu não fiquei tão nervoso enquanto, tanto quanto o meu primeiro show na rua, na Caneda, eu fiquei mais nervoso nesse outro, aí mesmo que era um show, que eu ia começar a mesma embalada, aí isso aí foi o primeiro, em Guarulhos, aí eu fiquei meio nervoso, senti o frio na barriga, que até hoje sinto, isso é bom demais, né, mano? Mas, pra mim mesmo, marcante demais, mano, marcante demais ter cantado lá na rua da Caneda, lá na frente do barzinho dos parceiros, ó, e é isso, mano, sem palavras, mano. Novamente, pra você que tem um sonho, não desiste, hein, papai, nós tá aqui esperando você aí chegar aqui, ó, que todo mundo pode, papai, se você não vai chegar aqui, não vai chegar até aí, ó, esquece, que o bagulho é uma fita, esquece, vambora. E, satispação a todos aí que me acompanham, só tenho a agradecer que de uns anos pra cá o bagulho só tem aumentado, só tem me fortificado e tem aprendido pra pôr, então é isso. Tamo junto, vai, fechando o coração de todos, abração, e você aí, ó, até mais, gente, já dá uns mais de volta, quero ver você lá, hein, vambora.